Por mais que a vida se traça, demora a serar uma ferida no sal Do mais profundo passado, correndo a água que há de um dia vazar E no silêncio do quarto, a espera de uma voz acesa no ar A lição de um abraço, por sorte iria um dia chegar E era para vir agora, como a solução no tempo em queda e sem demora Tu vais sempre cuidar de mim, vai estar para mim Quero o que é para ser agora Quero começar por dentro e sair cá para fora Tu vais ser a porta para mim, vais ter de seguir Por mais que a cura se atrase, memória do futuro ainda está por criar E lá no fundo um racaço espera por nos encontrar E era para vir agora, como a solução no tempo em queda e sem demora Tu vais sempre cuidar de mim, vai estar para mim Quero o que é para ser agora Eu quero acordar por dentro e sair cá para fora Tu vais ser a porta para mim, vais ter de seguir Quero o que é para ser agora Quero o que é para ser agora Quero o que é para ser agora Uma solução no tempo Tu vais sempre cuidar de mim, vai estar para mim Quero o que é para ser agora